Oi gente, estou aqui na minha cidade, aqui está chovendo bastante, na minha cidade de Lageda, olha. Aqui é, estou aqui de frente à prefeitura, vou mostrar um pouco para vocês. E galera, aqui é a prefeitura de Lageda, a minha cidade de Lageda. Minha filha, está chovendo bastante, tem que andar assim, agasalhado, casaco. Olha, aqui é as farmácias, a pracinha aqui, a farmácia, ali é a loja Magazine Luiza, farmácia, lotérica, a linha lotérica. E aqui é a loja americana, loja americana, deixa eu tirar a sombrinha do meio, peraí, pô. Loja americana. Olha aí galera, que lindo. Eu já mostrei. Já mostrei a prefeitura ali galera, ali é a prefeitura da nossa cidade, olha que lindo, não é lindo? Uma maravilha. Está vendo galerinha? Vocês estão vendo meus amores? Oi galera, estou aqui, vou mostrar para vocês agora a parte de frente à igreja, a Bíblia, a palavra de Jesus Cristo, né galera, como é linda. Olha, olha galera, que lindo. Que está chovendo muito, bastante. Está com mais de dois dias chovendo sem parar. Vou mostrar para vocês a igreja, que lindo, deixa eu tirar a sombrinha do meio, como é lindo. Ali é os prédios lá da igreja. É lindo, aqui a minha cidade é assim, é maravilhosa. Aqui é a Bíblia, a palavra de Jesus, olha que lindo. E é isso aí, seja bem-vindo ao meu canal, deixa o like, comentário, joinha. Olha meus amores, como é linda. É lindo a igreja aqui. Já lhes abençoa nós todos, né galera. Seja bem-vindo à minha cidade. Não pode curtir, deixa o like aí. Oi, oi meus amores. Seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui de frente à igreja. A igreja matriz da minha cidade, Lajeiro. Está aqui a Bíblia, a palavra de Jesus, né, linda. Aqui é meu look, galera. Uma bota, uma bota, uma bota, um bota, um chocinho lindo, uma jaquetinha, um bolinho, né. E aí está aí, galera. Está chovendo bastante. Está uma maravilha, né. E aí está aí, deixa o like aí embaixo, vai lá, né. Tudo bom, galera. Tchau, beijinho, meus amores. Oi, galerinha. Seja bem-vindo ao meu canal. Cheguei em casa agora. Aí eu vou mostrar para vocês. Aqui é um ambrusinho, um croquezinho. Um croquezinho. Eu comprei, eu fui às compras. Isso aqui é um vestido preto, que não dá para mostrar direito a vocês. E aqui é um sutiãs. Ele é assim, é bem lindo, ele. E é isso aí, galera. Aí estou um pouco enxombrada da chuva. Aqui está chovendo bastante. Aqui é meu look, galera. Estou molhada. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Tenha uma boa noite. É boa noite, né. É a tardzinha abençoada a vocês todos. E é isso aí, galera. Obrigada a todos que me seguem no canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né. E é isso aí, galerinha. Tchau, beijinho. Fica tudo com Deus. Deixa o like aí embaixo. Pode curtir, deixar o comentário. E é nóis. Deixa o joinha. Podem se inscrever no meu canal, curtir. Deixar o comentário. Compartilhar com os amigos. E é isso aí, galera. Tchau, beijinho. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Eu filmei na minha cidade, na prefeitura. Enfrenta a loja americana. Enfrenta a igreja, a matriz. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem mesmo, de coração. Vocês adoram. Né, galera? Tchau e beijinho, meus amores. Sejam bem-vindos ao meu canal. Clemida Martins e Sabrava. Beijinho, meus amores.